Oi gente, 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 oi gente Oi gente, feliz ano novo pra todo mundo, feliz 2016, que esse ano seja um ano de muito sucesso, muita conquista pra todo mundo Eu resolvi agora gravar pra vocês mais ou menos como vai ser o processo da criação da minha loja online Oi gente, hoje vai ser um dia muito especial porque a gente vai fazer as fotos do editorial e o vídeo editorial pra divulgação da loja E aí 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 E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas comprinhas de tecidos A gente chegou aqui e ali embaixo já tem várias coisas, só que a gente ainda não desceu, ainda não consegui ver E esse vídeo vai ficar um pouco escuro porque não tem muita iluminação, mas espero que vocês não se importem Acabei de chegar aqui no ateliê e vou mostrar pra vocês como é lindinho aqui embaixo E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é lindinho aqui embaixo E aí eu vou compartilhar com vocês algumas comprinhas de tecido que eu fiz lá no Brás São vídeos todos os dias no mês de agosto Todo dia vai ter um vídeo novo me esperando com vocês aqui no canal Então issoz E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau